Fala aí meus ofus mafuzinhas, aqui quem tá falando é o Inê Oi pessoal, tudo bom? Arthur aqui E o seguinte galera, hoje, não, esse que tá do meu lado não é o Arthur, é o frango É, eu e o Arthur só estamos em cal porque a gente queria dar um negócio pra vocês Que nesse episódio aqui a gente chamou duas pessoas pra ajudar a gente Como o Drey assim, ele sumiu e a gente não sabe onde é que o Drey tá, eu acho que ele tá sem computador Eu acho que ele tá conversando com as menininha É, também acho que ele tá conversando com as menininha O que que o Arthur pensa em me fazer, Arthur? Eu chamei o top line E eu chamei o frango pra gente evoluir mais rápido É tipo, fazer fusão É, não, se o Drey não tá aqui, velho, é problema dele, a gente não tem culpa Ele tinha que tá aqui pra gravar com a gente, mas como ele não tá Então ele vai ficar praticamente atrás da gente obrigatoriamente por ter dado essa mancada Então galera, quem tiver tipo achando isso ruim Vai lá no vídeo do Drey, no último vídeo dele e comenta Drey, você é vacilão, chama o Drey de vacilão Porque tipo, ele tá deixando de gravar pra ficar conversando com as menininhas Oi Nê, só que tem uma coisa Que feio Você sabe que o Drey é meio excluído da série, né? Porque tipo, eu sou o Goku Top line é o Vegeta Eu vou lutar contra o Black E o top line vai lutar contra o Frango, né? E o Drey? Ele é o Tranks, cara, ele luta contra os dois, seu burro Não, mas tipo, ninguém tá nem ali Ninguém tá nem aí se ele tá ali ou não Ah, tá Não, 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 fala assim Ah, não fala assim, coitado, Drey Então é o seguinte, vamos se separar aqui Top line não quero nem ouvir tua voz Fala comigo não Fala comigo não que você tava viajando Não quero falar com você não Eu te adoro, cara Fala comigo Tá viajando, abandonou a gente pra viajar com os amigos Foi viajar com os outros amigos dele Então tá, vamos lá, Frangão Vamos ficar na cara eu e você aqui A gente vai ficar agora mega forte Vamos lá Então, Top, você tá pronto pra me ajudar? Não, cara Eu tô, mas eu fiquei bolado Por que você ficou bolado? Porque você me colocou pra seu Vegeta, mano E o que tem, cara? Eu e você vamos fazer a fusão Ah, nós somos uma dupla Ai, mimo, né? A gente é uma dupla invencível Nós vamos virar Blue e ganhar do tipo Do Inei do Frango Que é o Usamaço e o Goku Black Muito bom, muito bom Então o que a gente tem que fazer nesse aqui? Top, é o seguinte Eu preciso de você forte também Ih, cara Aí eu tô na saga que eu tenho que pegar 10 carnes de dinossauros assadas E matar os Saibamins Eu já matei os Saibamins Só que agora faltam as carnes assadas Eu tenho 15 carnes de dinossauro Porque esse bioma tá spawnando muito Porém eu preciso fazer a fornalha Tem como você me ajudar? Tem Aqui, ó Eu tenho essa picareta Aí você pega uma pra você E a gente já vai pegar a pedra Porque eu quero fazer Não uma casa Mas eu quero fazer um abrigo Arthur, a gente tá no março Dragon Ball, cara Porque você quer fazer um abrigo? Não, é porque tipo Eu pretendo fazer uma farm de carne Porque na luta Por causa da luta final É farm de carne de que você quer? De carne de carne? Não sei, cara Eu sei que eu vou aproveitar que tá de noite Pra me virar o Zaru e ficar mais forte Ah, eu não posso, né? Porque eu sou o Zed Pode E tem uma coisa, Top É um segredo Cara, eu não sou bom com guardar segredos Mas como? Não, mas isso aqui você tem que guardar Eu já tô com 4 esferas do dragão Se a gente pegar mais 3 Pra ficar com 7 Eu posso pedir 5 senzus É, então Senzu é bom, né? É, porque tipo Só eu e você Vamos ter na luta final Eu já tenho uma aqui Aí o que vai acontecer? Vai ficar 3 pra você E 3 pra mim Ah E o Ine não vai ter É, mas eu acho Eu acho melhor dar pra você Me deixar com uma, viu? Porque eu não sou Eu sou bem azarado Em lutar com o Ine Você jura? Eu juro, cara Que estranha Eu não sei Arthur, eu não sei, mano Ele tira alguma coisa Da barriga, entendeu? Tá, né? Entendi Só que é o seguinte, Top Preciso que você pegue a madeira Pra colocar com combustível Ah, combustível, né? Você quer? Aham, preciso Agora, meu Eu vou pegar aqui também Você sabe por que que eu te chamei? Porque eu sou eficiente Não, cara Porque a gente é a melhor dupla Já percebeu? Uhum Assim, mano Tipo você falando da real É, porque tipo Tem o Dre Então, mas você falando da real Eu até relevo Mas assim No Minecraft Eu sou meio bobão Você acha, cara? Mas quem é meu Doritão? Ah, sou eu É Então, Top Peguei madeira Cadê você? Cara Você queria madeira Você queria o quê? Eu queria combustível Aí, ó Tá aí Muito combustível Entendeu? Opa, boa Calma aí Eu preciso assar 10 carnes Enquanto isso Começa a sua saga Porque tá bem fácil Eu preciso de você forte Tá forte a saga? Tá Só que quando você sinta a dificuldade Eu te ajudo Porque eu tô um pouquinho forte Eu tô um pouquinho com fome Só um pouquinho mesmo Eu tenho carne aqui Não quer me dar não, cara Eu tenho de... Como que fala? De... Esqueci Eu tenho de zumbi Calma O quê? Eu tô fazendo uma coisa top Muito boa Tipo, muito boa O concentration meu Tá dando muito TP Eu consigo pegar 11... Eu consigo pegar 11k de TP Se eu ficar aqui Eu vou upar todas as minhas transformações Nossa, calma aí, Arthur Eu vou fazer também Será que o meu tal é igual ao seu? Não sei Mas eu já tô com 4k Só pra avisar 4k? Eu já tô com 5 agora Só que tem um problema Ah Quando você erra Zero seu TP Ih, então eu não posso errar uma vez? Uma vez Se você tiver pegado muito, não Quanto que é a primeira transformação? Sabe me dizer? Não sei Acho que é 1500 E eu tô com 8k Só que tem que lembrar Que tem que upar em MND, né? Ah, velho Que chato Ah, o máximo que eu consegui pegar Foi 9.700 Porém eu peço performão Não, pera Ah, a primeira transformação é 15.000, top É 15.000, Arthur E o MND 500 E sabe o que que é melhor? O quê? O frango morreu Mentira Apareceu no chat que ele caiu pra fora do mundo Ele pode voltar pra vida ou não? Pode, mas ele tem que esperar 10 minutos Então o Inê tá sozinho Ah, que perfeito Mata minha sombra não Deixa eu matar É, então Acabei de perceber Eu acho que sombra não tá dando muito TP, não É Não tá, não E agora, top? Ah, agora Ah, eu tenho que fazer minha saga, né? Tem, calma aí Eu só sei Eu acho que eu tô bugado Por quê? Consigo bater Calma, deixa eu ver Ah, não, é porque seu usar o tá muito grande Ah, eu consigo sim, cara Dei To protect Top, tem um probleminha Não é problema É uma coisa boa Eu confundi Isso aqui é a config do Inê, certo? Certo E na config do Inê A saga Dinamek Dá muito TP A Dinamek? Ah, eu tenho um, né? Aham, você lembra no hardcore? Caraca, top Eu vou precisar da sua ajuda O Raditz e o Napa Tá difícil É o Vegeta É o Vegeta e o Napa Tá difícil Ele é da minha missão Calma Você acredita que eu já tô nessa missão? Cara, eu acabei tendo o Raditz Eu vou morrer, eu acho Se eu continuar aí, Arthur Não vai, não E matei Só que eu tô com 100 de vida Eu tô com 1.200 de TP Ih, top Eu acho que eu vou ter que te abandonar Você pegou a nave, né, cara? Peguei a nave Mandando eu ir pra Namek Faz a missão aqui comigo, rapidão Vamos, nós dois juntos Vamos aqui, ó Rapidão, aqui, ó Então, spawn É Dinossauro e saiba a mim, vai Ah, eu tô com medo de eu matar eles com um tapa Mentira, eu vou só bater em alguns Se morrer, depois você spawna de novo Aham Ah, mas é bem fácil de matar, top Sabe o que eu vou fazer enquanto isso? Você já vai para Namek, já? Não, eu vou pegar muita pedra Porque em Namek tem muito dinossauro Eu pretendo pegar muita carne lá Pra gente assar Ah, perfeito Leva também fornalha, viu? Porque... É, lá é difícil de fazer, né? Então Na verdade, lá é impossível Carvão também, né? Carvão? É Ah, tem um pouquinho aqui, olha Arthur, é por nada não, viu, cara? Mas se fosse a gente A gente tinha que encher o inventário de carne Eu também acho A luta final tem que ser insana Então, velho Só que top eu tô um pouquinho lagado Tô tendo que quebrar o bloco duas vezes Não, foi o servidor aqui que lagou É? Aham Cara, olha que coisa boa O frango morreu O Inê tá sozinho A gente deve estar mais avançado Eu acho que não, hein? Só que eu não duvido nada Que o Inê já tá em Namek Arthur, eu tô com fome, cara Nossa, tô com fome Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Faltar um seba a mim Eu não posso matar ele por causa disso Toma aqui, ó São as que sobraram, Top E é possível que eu precise delas em Namek Então, né? Eu preciso de uma só, cara Só pra eu... Arthur, eu não consigo morrer Não, Top Você não vai morrer, cara Vou sim, mano Eu não consigo pegar carne Sabe por que eu acho que o frango morreu? Por quê? Porque eu acho que eles já estão em Namek Porque é quase impossível ele ter morrido Pra primeira saga Você viu que tá fácil? É, então Ele já deve entrar... Não sei Mas eu tô pensando em pegar esse iron E fazer uma armadura, hein? Ah, eu acho que eu sei o que é, Arthur O quê? O Vegeta é muito forte na config do Ni, cara O Vegeta é normal? Mas eu matei ele, o Zaru Sim, mas o Vegeta lá no... Nas config do Ni São dois Vegeta, entendeu? E eles são fortes Ô, mas por que que, tipo Você destransformou de o Zaru? Te deixa tão forte? Não, então É porque eu... Eu tive que pegar a carne que você mandou E não tava dando Ah, entendi Mas é bom você virar de novo Pra matar o Vegeta, então Sim, então, Arthur Sabe o que acontece, cara? O quê? Sabe o que acontece, cara? É que você não foi lá no gatinho Pra pegar a sua Senzu E se... E também Vai na MAC Pega as carnes pra mim Aí eu só esquento, entendeu? Ah, pra depois você fazer a sua saga? E... Não, é só falta isso, cara Só isso Você fazer a saga? Aham Ah, spawn no Vegeta e o Napa Que eu vou te ajudar Não, mas o Vegeta e o Napa não dá Eu tô indo lá no Saba Me E dois dinossauros, entendeu? Ah, então acaba aí, ué Depois eu... Não dá Eu preciso das carnes Como assim, Top? É... Preciso de dez carnes de dinossauro Pra me esquentar, entendeu? Ah, entendi Pega essa cenoura aqui E... Ué O frango pegou alguma coisa ali, hein? Ele tá chitando Não, isso daí é erro do Tumaníris Ele acha que ele foi clicar pra fazer Ah, eu sei, né? Mas tipo... É... Né? Fazer querer, né, mano? Mas foi fresh osso Calma, não foi nada demais, não Tá, mas deixa eu pegar minha nave Top, eu vou ter que partir, então Você vai lá? Você volta? Eu volto Volto sim Só que... Ah, tá Um... Não se esqueça de mim Não, cara Não se preocupa Pera Será que ir pro planeta Vegeta compensava mais Matar os Sayajins de lá? Não, cara Eu preciso da carne Pera, mas os 9k... Top, só tem um problema Eu tô com medo de tentar fazer a saga de Namek e morrer Você acha que eu pego os 9k de TP e aumento o meu com e meu STR? Sim, mas antes Você pega as carnes Me traz aqui Me ajuda a fazer a saga Só tem um problema A minha nave Eu não consigo derrubar ela Eita Perdi minha nave, top Perdi minha nave Você tá mentirando Eu juro Sério mesmo? Ela tá parada no ar e eu caí dela Arthur, você é muito burro, cara Não é que eu sou burro, cara Ah, mas mentira, velho Te juro, ela não cai Eu acho que eu vou ter que criar um ataque de kill e lançar nela Ah, mas vai custar TP Vai custar TP Calma, mas vai custar pouco Não é por nada não, cara Mas hoje nossa vida tá um fracasso Pronto, criei Posso lançar? Pode, vai Nem dá dano Ela não cai não, top E eu não tenho a skill do Fly Eu acho que eu vou ter que matar o dinossauro aqui mesmo O jeito vai ser você Né? E até aí, né? Cara, o único ruim é que pra aumentar as coisas tá gastando muito Eu tô dando pouquíssimo dano e tipo Né? É, Arthur, eu acho que Mano, vai ser difícil antes de ficar forte, velho Você acha, top? Desculpa te falar, mas vai ser bem difícil O que a gente vai fazer agora? Agora, só te resta esperar eu ir até aí pra gente se ajudar, né? Ai, velho, eu preciso daquela nave Agora ferrou muito Pera, eu tô com medo de spawnar esses soldados do Freeze e morrer Eu vou ficar com uma senzu na mão Eita, top, eles são fortezinhos Eu tinha que estar em Osaru pra matar eles É porque eu tô sem carne Calma, top, eu vou morrer Você desvirou Osaru, cara? Desvirei na hora que eu fui pra nave Eu vou morrer, eu acho Ah, mano, eu tô crendo que desvirou Osaru, velho Top, eu vou morrer, eu tô com 200 de vida Eles vão lançar um kill e eu morro Sai daí, sai daí, sai daí Eu tô no meio da água Vou morrer, morrer, morrer Ah, não É meu fim Te juro Sério? Aham 500 de vida Ah, cara Tem muito soldado do Freeze atrás de mim Só que essa missão deve dar TP Não, Arthur, mas eu não acho que você vai fazer sozinho, cara Você vai morrer Top, ferrou Ah, eu vim no tempo do cara, eu peguei a minha senzu Top, eu vou morrer Calma, eu tô conseguindo fugir Ativei o R Pronto Ai, caramba, eu vou morrer, top Ah, Arthur, na moral, sério Te juro Não, na verdade não Consegui escapar Nossa, tem muito dinossauro pra eu pegar carne Boa Só tem um problema Eu não trouxe madeira pra colocar as carnes pra assar Mas tem madeira Ih, não tem não, né? Tem não Top, o único jeito é você vir pra cá Você vai ter que esperar, Arthur Porque eu tô pegando minha senzu agora E não tá esperando Ah, pera, achei dinossauro Sério? Eu tô pegando minha senzu primeiro, cara Calma, mas falta quantas carnes pra você? Eu tinha te dado algumas Dez Eu comi as que você me deu Ah, é verdade E agora? Eu tenho que fritar, entendeu? Não pode ser você Ah, fritar Mas tipo Ah, não sei, top Só que o vídeo tá ficando um pouquinho longo Então acho que eu vou, né? Acabar por aqui É o jeito, né? Aham Então, pessoal Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like De se inscrever no canal E também comentar o que achou, né? Eu espero que eu ganhe esse hardcore aqui junto com o top Não é nenhum hardcore, né? É uma série de sobrevivência Né, top? É, cara Desculpa É que eu achei o Corim tão lindo Tava brisando nele Meu Deus, cara Mas então, pessoal Esse aí foi o vídeo Falou E fui Falou E aí Obrigado.